A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A FELICIDADE SÓ SE TEM QUE CONQUISTAR A FELICIDADE SÓ SE TEM QUE CONQUISTAR A FELICIDADE SÓ SE TEM QUE CONQUISTAR A CIDADE NO BRASIL Por isso, convida a tristeza pra dançar Para ver o céu andar no mar A felicidade só se tem E CONQUISTAR E CONQUISTAR E CONQUISTAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL